0, 2, 9, 7, 9, 7, olha o contra-ataque do Mengão, lá vem Everton, levantou, balão pra Berril, entrou, pode lá, cara, atirou, marcou! Berril, gol! Berril, numa arrancada, vai ganhar problemas, leve, até viver, ele foi rompendo, rompendo! E o aguardante lá, que fez um lançamento preciso pro Berril, que mandou pro fundo do gol, viu, então, aos 6, 6 minutos na etapa inicial, Berril, número 28, emociona a galera do Mengão, Nuro Cusão, não tem gravar, não tem choror, no lançamento do Everton Ribeiro, o Berril emocionou, isso sim, que é o Mengão, Macho, macho, Mengão, tem pena, não, Mengão, tem pena, não, Mengão, ensaca, 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 Mengão, chora Curitiba, chora no colo do Mengão, é por isso que eu digo, esse Mengão me emociona! Berril, na entrada, ele foi e esticou na saída do goleiro, esticou o pezão e colocou o arredondinho, aos 50 segundos do partido do tempo, Henrique Almeida emociona a galera do Curitiba, Nuro Cusão, não tem pra, 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 não tem chororô, defesa do Mengão de bole, aí o Henrique Almeida emocionou, agora! Coritiba! Vamos lá, Everton Ribeiro, emociona, bate pra bola, emociona, 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 emociona! Corito Ribeiro, emociona, 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 emociona Atenção aos quarenta e seis, quarenta e seis, etapa final, Everton Ribeiro, número sete, emociona a galera do Negão, do Luzão, não tem pra pra pra, não tem chororô, na cobrança do pênalti, o Everton Ribeiro emocionou, isso sim, é o Negão, baixou, baixou, tem pena não, Negão, tem pena não, Negão, tem pena não, Negão, tem saca, tem saca, em saca, Negão, chora Curitiba, chora do colo do Negão, é por isso que eu digo, esse Negão me emociona, dois.